Bibi, Bibi, Bianca e Anaria trazendo mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje está incrível Porque hoje eu vou fazer roleta de slime Então gente, hoje eu tenho uma convidada super, hiper, mega, power, especial Ela é muito linda gente A Franzinha Como vai dar Bianquinha? Tem algum bagulho aqui no meio Gente, quem está falando assim? Mas Bianquinha, você está muito alta Não gente, eu estou em um banquinho Eu vou mostrar para vocês qual é o meu tamanho de verdade Já nem para a Bianca Ai, desculpa O Bianquinha, não foi uma boa ideia trazer o Izinho para acabar o nosso vídeo É claro que foi, o Izinho ele é meu melhor amigo e também ele é doido da cabeça igual eu É, eu sou o melhor filmadeiro de minha câmera amém como? Ai meu Deus, minha câmera amém, Izinho Tá, se comporta, Izinho, vamos brincar bastante Tá bom Tá bom, desculpa, vai Então gente, o desafio vai ser assim Aqui nessa mesa a gente tem várias coisas para fazer slime Coisas super, hiper, mega, power, incríveis Coisas que eu quase nunca vi Então, a gente tem aqui cola branca que eu adoro Eu prefiro cola branca Prefiro Cola transparente e se chama Magic Wine Gente, eu tenho espuma de barbeira Mas eu não fazia barbeira Nossa, Bianquinha, ela está mesmo, ó, doidinha, o Izinho É igual eu, eu vou fazer igual a ela O Izinho Você está deixando o pessoal tonto Ah, é que eu subi o tonto Ai meu Deus do céu Vai, Bianquinha, o que mais que tem? Tinta metânica É muito incrível Aqui a gente tem vermelho, que é muito lindo Vermelho, eu adoro Tá, o que mais ozinho? Coisa Nossa senhora, franzinha Pink, que é a cor preferida da franzinha Por que será, né? Por que será? Por que será? E aqui tem mais um monte de coisa Ativador, glitter, mantejolo, sabão líquido E tudo que tem aí na roleta Oito coisas E também a gente vai girar oito vezes Que são os tantos ingredientes que tem aqui E gente, eu estou muito animada para esse vídeo Mas antes da gente começar esse vídeo Eu duvido uma coisa para vocês Eu duvido você deixar o seu gostei Antes de dois segundos Então, gente, será que vocês conseguem? Valendo! Um, dois Deixar você gostei? Ah, esses só profissionais conseguem Pera, 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 pera Antes, Bianquinha, você tem que pedir também para se inscrever no canal, gente Ela também tem Instagram Igual nós Siga ela lá É verdade Vamos deixar aqui, é Bianquinha Se chama Bianquinha Rá Bianquinha Rá Com K Ô gente, vai logo para a roleta que eu estou esperando Tá bom, vamos Mas só que primeiro nós temos que fazer a base Porque aqui, como vocês podem ver Na roleta não tem cola Então nós já vamos colocar a cola Qual será que eu escolho? Franzinha, qual que você vai escolher? Eu posso escolher primeiro? Pode Eu acho que vocês deveriam escolher o pô Para ver quem ia começar e depois colocar a cola É verdade, vai Choque em pô Ih Já comecei feito, hein Tá, e o seu Bianquinha, qual que você vai escolher? Eu vou escolher a cola branca, que eu adoro Eu já vou colocando Franzinha, eu vou escolher no seu Tá, Bianquinha Eu também vou escolher a cola branca, pessoal Por quê? Porque a slime fica muito mais flota Com cola branca E a minha vai ficar muito mais bonita do que a da Franzinha Ah, mas não vai mesmo, filha Você está falando com uma slime muito importante no YouTube É para colocar tudo, Franzinha? É Tá Uh, roupinha Meu Deus do céu Vou ajudar a Bianquinha Eu também vou Eu vou Não, Lizinho Eu ajudo, Lizinho Ah, tá De tomar a sua Pronto, foi tudo Foi tudo Roleta 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 Vai, Madinho, vai A verdade, eu começo Não, calma, não valeu Um, Lizinho Não, tenho três, dois, um Gente Nossa, verdade Nossa, vai O Não, é três Três, dois, um E vai Ativador Já vai estar pronta a minha slime Mas não pode mexer Eu sei É só no final que a gente mexe Eu vou cobrar bem pouquinho Por causa que vai que a gente leva de novo ativador É, senão aí fica duro Tá bom, tá bom Foi muito pouco Tá bom, então vou cobrar um pouquinho mais Tá bom Porque talvez caia de novo ativador pra mim É verdade Agora é a vez Três, dois, três Ah, não deixa eu contar, gente Três, dois, um E vai Uou Tinta, minha carica Vai, Francisco Eu já sei O que é 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 Ah, corti o cabelo, né Será, galera Não sei Ah, eu vou fazer vermelho Só porque você fica falando Não, a minha carinha do céu Tá bom Tá bem vermelho isso Vai, Bianca Então Três, dois, um E vai Tinta histórica Eu vou escolher essa tinta aqui Eu tenho uma, meu sábio Pera, você tem certeza, Bianca? Eu tenho Eu vou contar um segredo pra você Ó Ó Ó O Duizinho ficou parecendo cocô Só pra você saber Então Eu vou pegar Esta daqui Opa É Essa é de unicórnio Ah, eu nem abri essa ainda Frasinha parece assim Tá bom Tá bom Eu acho que eu exagerei um pouquinho Lantejou Uh, uh, uh Lantejou Olá Então, frasinha Vai colocando aí Muito bonita Deixa eu falar uma coisa pra você A minha slime vai ficar muito mais linda que a sua Não Porque mesmo que vocês vermelhos Você escolheu a minha cor Corte rosa O meu vai ficar mais bonito Eu acho que o seu unicórnio vai ficar muito decepcionado com você Não vai não Anda logo Eu vou pegar esse roxo Que vai combinar um pouquinho com isso Vai ficar muito lindo Frasinha Só que não vai ser a gente que vai escolher, sabia? Vai ser Não Vai ser a pessoa que tá assistindo o nosso vídeo Coloquei bastante Porque acho que eu gosto muito de linda Eu também gosto Ainda mais Ainda mais roxo Pessoal A Bianquinha já foi três vezes E agora é a minha terceira Vai Um, dois, três Vai Tira a minha carga de novo Não vale, Garelli Não vale Lembrando que você não precisa por a minha ama Não, mas eu não vou fazer o seu jeito O Isinho sabe O Isinho e o Bianquinha Ele mistura as coisas Não fica legal Nossa senhora Nossa Vai, é a sua quarta vez Um, dois, um E Vai Toca 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 Eu acho Não Não Frasinha Por favor Tá tão bonito O Frasinha Toca Toca Você vai tirar Não teve Não teve Ativador No seu ainda Viu? Bianquinha Bianquinha Esse que é o problema de mexer com os malucos Vai, Bianquinha É a minha quarta vez, tá bom? Tá Tchau 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 Troca Viu? Isso que dá Mexer com a Bianquinha Nossa Não sabe nem brincar Vai Quinta vez Um, dois, três E Foi Só vai cair em troca Pra gente Vamos fazer o seguinte Vamos pular Não, não, não Já fiquei assim Como se não? Se não vai ficar feio Slime Por que? Tem troca? Ah, então tá bom, né? O seu tá mais bonito mesmo Ah Eu que Eu Você vai tirar troca Quer ver? Gente É a minha quinta vez Então vamos lá Um, dois, três E Troca 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 Lantejão Não Vai ficar bom esse negócio Não, Bianquinha Mas eu acho que a Bianquinha tá na pior Porque ela não tem ativador ainda Isso é verdade Vai, Bianquinha É a sua vez Um, dois, três E Troca Tinta metálica Vai misturar Vou, vou colocar bem bastante Bianquinha Eu vou Daí vai ficar mais um rosinha mais claro Um vermelhinho mais claro Você acha mesmo que o vermelho vai deixar o rosinha? É isso aí Eu sou do time do Izinho Ah, então tá bom Então vai Se você Pra ficar feio O problema não vai ser meu Você vai ver Vai Um, dois, três E vai Grite Grite Mais grite Grite Faz vermelho Vou pôr preto Vai ficar bem assim Porque eu gosto da menina de chamar atenção Aí Vixe, vai ser sabido o que Minha slime, galera Aloe Vai Três, dois, um E Vai É a sua sétima vez Lantejou Opa Já tem mais uma vez Pro ativador, hein, Bianquinha Mas, ô Izinho Mas se não der ativador Nós tem que pôr ativador Até dar o ponto Vai, Bianquinha Na verdade, é esse que é o desafio Trouxe Já pôs bastante Não escuta ele não, viu, Bianquinha Certo Quase, minha Nossa Senhora Meu Deus do céu O coração quase foi pela boca Quase deu troca de novo Eu vou escolher o roxo Não O rosa Não Não, não, tô brincando Vai Coloca a pincel Ih, tá fechado Isso, gente Todos os pincelos aqui Tá fechado Sabe que a tia foi importada Pronto Vou pôr bastante Porque essa cor Que a Bianquinha pôs Não vai ficar bom Vai Que sorte a sua, Bianquinha Você tirou o ativador Vai Coloca Você tem que colocar Eu vou colocar bastante Pra já dar o ponto Pra dar o ponto De boa Posso ter a dica? Ah Mais Ô Izinho, você tá de que lado? Não tem Não, não É Ô Franzinha Hum Se é irmão meu Não é irmão dela Tá bom, Franzinha Perde, Bianquinha Perde Não, também não pode ser assim É chato Ah, se ficar fácil Então eu vou aí Não, fica na azul Ô Izinho Meu Deus do céu, galera Isso assim não dá Vai Minha última vez Da Bianca Daqui a pouco ela vai assim Um, dois, três Um, dois Franzinha Eu acho que você precisa de mais ativador, hein Eu também acho, Bianquinha Que não vai dar muito certo isso aqui, não Mas tá bom Vamos pôr bastante Eu quero que fica rosa Você tá rindo, Zinho Não é nada Vai, Bianquinha Você começa a mexer a sua É agora, hein É agora Nossa Olha, gente do céu Eu acho que vai ficar uma cor bem linda Ai, agora eu também vou mexer Gente, a minha parece do Halloween Olha isso Já tá no clima Putz, eu acho que vai precisar de ativador, galera Ô Franzinha Eu já até coloquei na minha mão Ai, que nojo Tá mole ainda Tá mole Só que o mais legal é a gente se sujar Então, a história do Lobo Maul é muito complicada, gente O Zinho, tá ficando frota, o Zinho Mas, meu Deus, o Zinho Você não tá vendo o vídeo aqui Eu ia contar a história do Lobo Maul Meu Deus, ficaria brincando Caracas, a Mx ficou muito legal Ficou muito linda, o Zinho Olha só Olha aqui a minha Eu vou tirar do pote Meu Deus, tá muito bom, minha Mx Quem será que vai vencer? Quem será? Quem será? Será a Bianquinha Ou será a Franzinha? Ah, galera Tem nem que falhar Olha isso Caraca, tá Deixa eu ver a da Bianquinha Ah, o Bel não tá chica no tanto Franzinha, vamos ver uma da outra? Vou parar, ó Não, agora é competição, gente Agora é competição Gente, vamos fazer o teste do barulho? Vamos Ih, Bianquinha, não sei fazer isso Eu te ajudo, Franzinha Não faz o meu, gente Por causa da minha unha O meu tá, ó Olha aqui O da Franzinha tá com barulho mais alto Não, tá bem parecido Tá parecido Galera, já essa coisa vai ficar com vocês Gente, ó, eu vou fazer assim Eu acho que a Bianquinha ganhou e a Franzinha também Eu também acho, galera O que você acha? Eu acho que vocês têm que deixar aí nos comentários Agora teste de elasticidade Ergue as duas e vocês duas Juntos? Não, assim não, Bianquinha Tem que ser aberto Tá aberto, pera Gente, tá muito boa a minha slime E a sua, Franzinha? A minha tá muito boa, Bianquinha Vamos erguer pro pessoal ver? Vamos, vamos erguer Bem grandão Olha isso, galeras Galeras Tá muito lindo Tá impossível essa competição Gente, vamos tentar fazer uma bolha? Ai, vamos, Bianquinha Vamos Tá, ó Eu vou tentar fazer aqui uma bolha Deixa eu copiar, Bianquinha Que eu não sei muito bem, não Nossa, amiga Tá caindo tudo Me peitou Me peitou Me peitou aqui Não foi, não Gente, o teste da bolha não deu muito certo Só que a textura da slime tá incrível Uou E eu quero que vocês deixem aí nos comentários Quem venceu Se você acha que foi a Bianquinha que venceu Coloca Hashtag Bianquinha ganhou E se você gostou mais da slime da Franzinha Comente Hashtag Melhoreslime da Franzinha É, ficou um pouquinho diferente Mas tudo bem Então, gente O vídeo foi isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, deixe seu gostei E se você não gostou, também deixe seu gostei E tchau, tchau Beijos Ficou muito bom esse meu slime Ficou demais Tchau Então, a história do lobo mau Eu vou explicar Você ainda não me apagou o vídeo Tchau 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 Tchau